Vice-Ministro da Administração Estatal, a lá o encontro com a autoridade local, Aileu, onde avalia o progresso e implementação do programa PNDES no CELOCTAN. A RTT, o Vice-Ministro da Administração Estatal, Lino De Jesus Torres Zanghate, antes de rematar a execução, o Zetina Rihurua do Nura-Sungrua, precisa observar no arona de reita a preocupação líder local, Sira, com o novo processo de implementação do projeto Sira Nubetutela-Bamae. O projeto Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. Acompanhe o botão notificação para o comentário no CELOCTAN no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN. O governo Sira Nubetela-Bamae é um projeto de uma obra post-administrativa no CELOCTAN.